Hum 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 Pode deixar a novinha passar, pega no cabelo dela Se tu notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia Se na conversa ela se empolgar, leva pro ver que já era Seja bem-vinda ao baile funk de favela Pode deixar a novinha passar, pega no cabelo dela Se tu notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia Se na conversa ela se empolgar, leva pro ver que já era Seja bem-vinda ao baile funk de favela Aqui no baile do Elipa, a budaria vai rolar Elas vão sentar, elas vão sentar, elas vão sentar na pica sem parar O Elas vão sentar na pica sem parar Pode deixar a novinha passar, pega no cabelo dela Se tu notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia Se na conversa ela se empolgar, leva pro bia que já era Seja bem-vinda ao baile funk de favela Pode deixar a novinha passar, pega no cabelo dela Se tu notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia Se na conversa ela se empolgar, leva pro bia que já era Seja bem-vinda ao baile funk de favela Aqui no baile do Elipa, a budaria vai rolar Elas vão se andar, elas vão se andar Elas vão se andar na pica sem parar Elas vão se andar na pica sem parar Fala pra elas daquele jeito e o que elas gostam hein O que elas vão se andar na pica sem parar O que elas vão se andar na pica sem parar O que elas vão se andar na pica sem parar